O Top of Mind promovido pela Facop premiou pelo segundo ano as marcas regionais mais lembradas pelo consumidor prudentino. O Top of Mind é justamente tentar descobrir como anda na mente do consumidor a lembrança das marcas. E ver, porque a lembrança da marca, isso geralmente se reflete em quê? Em vendas. Então é importante para cada empresa, para cada participante, saber, olha, será que eu estou bem na mente do consumidor? Para se chegar a este resultado, mais de 120 alunos de publicidade se uniram na coleta de dados em 11 bairros da cidade. Foram mais de 1.500 questionários. A pessoa tinha de 3 a 4 segundos para responder cada questão. Caso ela ultrapassasse esse limite de tempo, era considerado que ela não sabia ou então que ela não lembrava a resposta. Porque o intuito é ela não fazer a pessoa não pensar na resposta, em si ela já responder de uma vez. Algumas categorias foram acrescentadas, desmembradas, como, por exemplo, bares e restaurantes, que ano passado ele era junto, esse ano foi desmembrado, supermercados e hipermercados. E algumas categorias aí foram disputadíssimas. E teve mais novidades na edição deste ano. A divulgação do evento, feita pela agência Facop, contou com assessoria de imprensa e a presença maciça nas redes sociais da internet. As redes são o Twitter e o blog, e isso foi feito para haver uma maior interação do público com o evento. Aqui no caso do Twitter, por exemplo, a gente pode soltar, ficar jogando informação, atualizando sempre o público que está acontecendo em prol do evento. Quanto aos convites que nós elaboramos, foram dois. O primeiro a agência elaborou para divulgar o evento, a premiação. Fizemos um segundo modelo, todo diagramado pela professora coordenadora da agência, no qual a gente destacou, você é um dos três finalistas. Na noite da premiação, estiveram presentes os representantes das três marcas finalistas de cada categoria. O espaço solário no Campus 2 da Unoeste ficou cheio. Muita expectativa e tensão antes do anúncio dos vencedores. A cada categoria apresentada, satisfação em ser a marca mais lembrada pelo público. É muito bom estar no top of mind da sociedade prudentina. E eu acho que isso, o trabalho desenvolvido pela mantenedora, pela Unoeste, nos 38 anos de existência da instituição aqui em Presidente Prudente. E um belo trabalho dos alunos, que os prepara para uma vida profissional. Isso realmente nos deixa muito satisfeitos. O pessoal da faculdade de comunicação está de parabéns para desenvolver uma pesquisa desse porte, né? E a gente fica feliz de poder ter sido lembrado pela população prudentina, né? Em primeiro lugar, isso só vem reforçar o nosso compromisso com a população de manter essa qualidade de serviço nosso, né? Esse prêmio significa muito para nós, porque é o resultado de um trabalho muito sério que nós fazemos aí para ter um produto de qualidade, com uma propaganda intensiva, onde está todo mundo lembrando do nosso produto. Esse prêmio veio de encontro ao que nós sempre procuramos fazer. E uma marca não se constrói de um dia para o outro. Então a marca é construída com trabalho, dedicação e muito esforço. Foram avaliadas 41 categorias dos setores empresariais de Presidente Prudente. Além do Top of the Top, as marcas mundiais mais lembradas pelo consumidor independente de categoria. E teve premiado que já começou a colecionar troféus do Top of Mind. Esse prêmio é extremamente honroso para nós e muito significativo pela segunda vez ser vitorioso. Pela segunda vez sendo premiado, isso é resultado de um trabalho muito bem feito. A gente tenta fazer um trabalho pluralista, um trabalho sério, num jornal sério, num bom jornal. E o resultado é o reconhecimento da população. E mesmo quem não teve a oportunidade de subir ao palco, saiu satisfeito. Achei o evento muito bacana. Eu acho que juntou bastante gente. E foi muito sério, sabe? Todo mundo, acho que trabalhou bastante para chegar no patamar que estava hoje. Muito importante para os visitários e para os empresários que possam ver que a sua marca dá o resultado. Para os alunos da Facop também. Exatamente. Acho que isso é uma oportunidade muito grande do aluno conhecer o mercado mais de perto, principalmente o mercado regional. Para a coordenação da Facop, cada ano do Top of Mind representa uma evolução e uma integração cada vez maior entre professores e alunos. Nós juntamos aqui no salão de mais ou menos umas 500 pessoas. Quer dizer, isso para nós é um reconhecimento do trabalho que nós fazemos no sentido educativo e no sentido de prestar um serviço de fato com base científica nesse projeto de extensão. Então superou todas as nossas expectativas. Nós estamos muito felizes por isso. O evento desse ano, ele se diferenciou por trazer o profissionalismo e a competência de todos os profissionais que trabalharam para tornar o evento um evento que premia as melhores empresas. Que essas empresas possam perceber a importância de se trabalhar a marca. O que isso traz de resultado lá no final. O que isso traz de resultado lá no final.